Fala aí, tudo tranquilo? Passageiro deve sentar na frente ou atrás? Qual é o melhor lugar? Qual é o ideal? Você sabe? Quer saber? Assiste esse vídeo aqui até o final, se inscreve no canal que é importante, se inscreve aqui embaixo, é só clicar no botãozinho de se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações e deixa aquele like, aquele joinha que ajuda muito no meu trabalho. Recentemente eu recebi uma dúvida de um passageiro, Rogério Siqueira. Vou ler aqui para vocês, ó. Oi, Fernando! Uma dúvida. Se o passageiro embarca sozinho, há uma ética na escolha do lugar para se sentar? Na frente, atrás, do lado direito, esquerdo? Qual seria a melhor opção por não saber a preferência do motorista? Então, Rogério, assim, não existe uma regra geral, não existe uma determinação aonde o passageiro deve sentar. Eu, particularmente, não ligo muito, deixo o passageiro bem à vontade para ele escolher sentar onde ele quiser. A grande maioria já chega no carro, já senta, já se acomoda, escolhe o seu local de preferência e não fala nada. Uns poucos até me perguntam qual a minha preferência, se eu prefiro que sente na frente ou atrás. E eu, repito, o passageiro fica bem à vontade, sente-se onde você achar melhor. Não tem preferência nenhuma para mim, realmente é indiferente. Sei que alguns motoristas se sentem um pouco incomodados quando o passageiro senta sozinho atrás quando o carro está vazio, se sente, sei lá, um pouco inferiorizado, menosprezado. Afinal, quem o passageiro pensa que é para ir lá atrás sozinho, me fazendo de chofer? E, realmente, alguns passageiros gostam daquela questão do status, da visão que está passando, de pagar de gatão, ah, estou indo atrás com o motorista. Bom, é gosto dele, eu acho besteira, não vejo problema nenhum. Quando passageiro é mulher, eu até recomendo, acho até melhor você, passageiro que está me assistindo, se sentar atrás, mantenha um pouco de distância, reduz a possibilidade de algum tipo de contato físico. Afinal, como em qualquer profissão, tem o cara bom e tem o cara ruim. E manter distância, garante, assim, ajuda a manter algum engraçadinho na linha. E se você é engraçadinho, assista aqui em cima o meu vídeo 10 coisas que o motorista Uber não deve fazer, com ênfase na quarta questão, ok? Agora, um lugar que eu e muitos motoristas consideram incômodo o passageiro sentar, principalmente quando o carro está vazio, é atrás do motorista. É uma posição ruim, até porque reduz a interação, não permite você conversar direito com o passageiro, às vezes você tem que elevar um pouco a voz para o passageiro conseguir te ouvir, te entender. Sem falar que, assim, é incômodo, às vezes até suspeito, dependendo aí do perfil do passageiro. Então, eu recomendo, assim, ó, estar sozinho no carro, evita, pelo menos, ficar sentado atrás do motorista. Quando os passageiros estão em casal, é comum que eles sentem atrás. Até para ficar mais fácil, para ir conversando, às vezes namorando. Alguns casos raros, senta a esposa atrás, e o marido, o namorado, o que for, acaba sentando na frente. Não é muito romântico, né? Mas também não vejo problema nenhum. Até leva aquela expressão que eu acho um pouco engraçada do carro de paulista. Homens na frente, mulheres atrás. Não conhece essa expressão? Nunca ouviu falar? Dá uma pesquisadinha no Google. Agora, uma situação que eu acho até um pouco cômica, muito engraçada, é quando estão em três passageiros, e todo mundo vai sentado atrás, às vezes apertado, dependendo do porte da pessoa, ou o carro quando não ajuda, o carro é pequeno. O Versa, nesse ponto, ele colabora um pouco, o espaço traseiro é bom, acomoda bem três passageiros, mas quando o carro era mais apertado, pelo menos quando eu tive o Fiesta, eu achava engraçado assim, o pessoal ia todo mundo socado atrás, sentado atrás, e o banco do passageiro, lindo, maravilhoso, vazio, desocupado. Aí não sei se é por uma questão de manter distância, ou se é porque querem pagar de gatão, o status de ir atrás com o motorista, bom, não sei. Mas, não vejo muito sentido de todo mundo socado, apertado atrás, se poderiam muito bem, confortavelmente, irem dois atrás, e um sentado no banco da frente. Teve até uma vez, que estava todo mundo assim, meio que socado atrás, eu vi que eles estavam meio complicado de se acomodar no meu outro carro, e eu até brinquei, gente, eu não mordo não, se alguém quiser vir sentado na frente, fique bem à vontade. Eles até riram da situação, mas também continuaram atrás. A viagem seguiu tranquila, né, não vi problema nenhum, eles resolveram ir atrás, e como no meu carro, o passageiro é que manda, não quer ir socado, não vai, o problema é seu. Mas, fica a dica, né, você não precisa ir todo mundo socado atrás, se alguém quiser sentar ao lado do motorista, não tem problema nenhum, fique à vontade. No carro, sempre é você que manda. Por fim, uma última dica que eu deixo aqui, é o seguinte, gente, carro tem quatro portas. Então, o passageiro, quando vai entrar no carro, não precisa todo mundo entrar pelo mesmo lado, não precisa todo mundo se aglomerar do mesmo lado. Faça a volta, facilite, entre cada um pelo seu lado, é mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável. O motorista fica um pouco incomodado, fica todo mundo socando, pulando dentro do carro, dando com os pés aqui no console central, às vezes arranhando, bagunçando os tapetes para conseguir se ajeitar. Bom, vocês podem, as portas, todas estão destravadas, vocês podem entrar à vontade, sentar tranquilamente, que não vai ser problema nenhum. Então, Rogério, como eu falei, não existe uma regra, o passageiro pode sentar aonde ele quiser. Meu único conselho é, evite sentar atrás do motorista, use as portas, procure se acomodar da melhor forma possível para seguir a sua viagem com conforto e tranquilamente. Se gostou desse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, o que achou, o que não achou, se teria mais alguma dica, ou mais alguma situação aí a relatar, a comentar. Já deixa aquele like, ajuda bastante, contribui com o meu trabalho, se inscreve no canal, para você estar sempre recebendo aí mais vídeos, com dicas, com novidades sobre a Uber, sobre outros aplicativos, para você estar dirigindo e ganhar dinheiro. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo.